E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque tamo começando aqui uma semana linda e maravilhosa, inclusive eu queria desejar uma ótima semana pra todo mundo que tá aqui assistindo esse vídeo. E vamos começar, moleque, com o pé direito, vamos começar aqui já amaciando a minha moto nova que é a CB1000, que eu acabei de comprar, mano, a CB1000 2020, que é essa brava aqui, né mano? Essa moto, ela é comemorativa em 12 milhões de inscritos aqui do canal e em 13 milhões ela vai ser substituída por outra moto. Então eu já tô amaciando ela porque eu quero mudar algumas coisas nela, principalmente o escape, mas pra mim fazer isso sem perder a garantia eu preciso rodar a quilometragem certa e a gente tem que ir amaciando o motor pra fazer isso. Então, mano, vou sair aqui de rolezão com essa motoca zica aqui e vamos ver, mano, se já dá pra gente dar um corte de giro com ela, né? Porque a motoca tá começando a ficar amaciada, então eu tô achando que a CB1000 já tá ficando mais soltona assim, sabe? Ó, uma partidinha, uma partidinha nela. Aí, tô ali no espelho. Salve, salve, moleque doido. É nóis. Bom, vamos sair no rolê com ela aqui. Lembrando que tá esfriando, o clima tá bem frio, então garante aí o moletom do canal aqui no meu site, que tá no primeiro link da descrição desse vídeo. Logo, logo eu vou lançar uma linha nova, então esses moletons que estão no site vão se tornar moletons raros. Então corre lá no meu site e garante aí que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando muito rápido. Agora, mano, momento, né, da BB1000. Essa moto é nervosa, mano. Essa moto é nervosa. Eu tenho que emplacar ela, galera, porque já deu os 30 dias aí que eu comprei e eu preciso colocar a placa. Na verdade, só falta eu ir lá colocar. Já tô com o documento dela em mão, só que a placa, mano, eu tenho que colocar. Então, vamos dando um rolezinho aqui, né? Vamos com um pouco de cuidado pra gente... Mano, o bagulho ronca, hein, Chico? Cê é louco, hein, filho? Aí, rapaziada, o que vocês acham, mano, dessa moto? O que vocês acham também que eu poderia fazer nela? Eu tô pensando aqui, ó, em trocar a cor da roda, mano. Essa roda dela, ó, que louca que é a roda dela, né? Então, tô pensando em colocar uma rodona aqui dourada, se pá, hein, mano? Eu acho que vai deixar a moto chavosa se eu fazer isso. Deixa aí, o que vocês acham? Arimba, arimba. Deixa o micão. Vamos esquentando os motores aqui. Dessa vez, meu vizinho não tá por perto, né? Pra quem acompanha o canal, viu que esse tempo eu encontrei meu vizinho, mano, bem aqui em frente, aqui, essa distribuidora, mano. E deu confusão, tá ligado? Aí, toda vez que eu passo por aqui, eu fico meio esperto pra ver se ele não tá ali. Tô louco! Rapaz, cê viu? Um toquinho no acelerador, que bagulho doido. O toque eu tô falando, mano, tá ficando solta. E... Já tá na hora de começar a esticar ela de verdade, né, galera? Muito nutelagem demais aí com a CB1000. CB1000 tá muito Nutella, mano, pro meu gosto, tá ligado? Eu acho que eu tô precisando dar uns aceleros aí. Beleza? Me desafiado aqui, ó. Ai, ai. Tá marciando aqui ainda. Marciando. Mas era. Hã? É. Tá com 300 quilômetros. Aí tem que ir na calma, por enquanto. É, mais ou menos na calma, né? Muita calma também. Beleza? Na calma, mais ou menos, né, galera? Na calma. Mano, meu celular vai cair daqui, velho. Se já eu perdi a chave de casa... Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí. Tá salvo. Tá guardado o celular, moleque. Tá guardado o celular. Será que a CB1000 aguenta o primeiro corte de giro, galera? Lembrando que essa CB1000 é diferente do modelo antigo, pra quem não sabe. Ela tem 15 cavalos, se eu não me engano, a mais que a outra CB1000. O modelo antigo aí. O modelo que provavelmente todo mundo conhece, né? Tem... 15 cavalos a mais, mano. Então, tipo assim, a bichinha é mais bruta. Ó, ó. Olha aí. Só deu uma marcha pra baixo, ela já sobe, mano. Já quer subir. A moto é esquisita, hein, mano? Logo, logo, escapão, se Deus quiser. Não sei se eu vou deixar só o cano, ou se eu coloco o escapão nervoso. Tô pensando em fazer um escapão nervoso. Falar com o pessoal da G-Scape. Pra fazer um escapão pra ela. O que que vocês acham? Né? Projetar um escapão nervoso aí junto com o Mário da G-Scape. O Mário é monstro, velho. E... Com certeza ia ficar louca pra CB1000. Olha aí. Mano, é um foguete, velho. Um foguete. Será que ela aguenta o primeiro corte? Vamos dar o primeiro corte de giro nela, galera? Deixa o like. Você quer ir, ó. Deixa o like. Porque vai sair aqui agora o primeiro corte de giro da CB1000. Ai, ai, ai. Nossa, caiu neutro. Vamos ver, vamos ver. Ui, o painel chega pisca. O painel pisca branco. Nossa, que coisa linda. O giro dela tá indo até 12 mil. Ela marca 14. Ou seja, o giro tá original. Se uma moto é mapeada, o giro sobe mais. Ah, mais um cortezinho, né? Nossa, que coisa linda, mano. O motor dela chega... Limitar bonito de ver, né? Ó o jeito que limita bonito. Mano, do jeito que eu tô acelerando aqui. Se eu assolto a embreagem, meu amigo, ele vira um mortal. Te juro, ó. Já tá querendo virar um mortal, na verdade. Já quer virar um mortal. Mano, isso é doido. Isso aqui é um foguete, velho. Essa moto é louca, mano. Essa moto é louca, sério, galera. Uma das motos aí que eu mais curti, mano. Uma das motos que eu mais curti ter, tá ligado? Quero saber qual que vai ser a próxima, né? Começando a ficar meio perdido em qual moto. Porque já não sei qual que é mais forte, qual que não é, qual que é melhor, qual que também não é. Tá ligado? Fica aquele negócio meio duvidoso. Ó, a Today quebrou bem aqui. Falando nisso, a Today está em São Paulo fazendo manutenções. Logo que vocês vão ficar sabendo o que foi feito mais nela. Mas ela não fundiu, tá? Olha. Ficou louco. Mano, o bagulho puxa muito, velho. O bagulho puxa muito. Chega a ser meio esquisito, galera. A gravidade do negócio, tá ligado? Puxa demais, velho. Puxa demais mesmo. E o controle de tração tá com nível 1. Não tá desativado, tá nível 1. Dá pra deixar até no nível 3. Nível 3. Tá no nível 1, mano. No nível 1, tá ligado? Não tá desligado 100%. É... Na verdade, tipo assim, parece que não dá tanta diferença mudar. A não ser que você tenta empinar a moto. E... Com o controle ligado. No 3, ela vai abaixando, assim, conforme ela quer subir, sabe? Ou então, se você empinar ela, ela vai empinar um pouquinho e já vai descer a roda. Com o controle ligado. Um barato meio doido, né, mano? Nessa moto aqui, ele é meio perigoso. Né? Porque ela ainda empina. Na S1000, pra quem lembra aí dos vídeos de caminhas BM, que eu tinha, né? A S1000 e a 1200. Podia cortar de giro em primeiro e soltar a embreagem. Que ela não subia. Não subia, tá ligado? O bagulho matava mesmo, mano. Era anti-wheeling que chamava. Porque ela era louca, hein, mano? Você podia dar a moto na mão de uma pessoa que... Que tá prendendo a pilotar e a pessoa não ia empinar sem querer, sabe? Só ia cair pro lado, né? Porque a BMW não é uma moto leve. Moleque! C&P 1000! Pessoa esse aqui solcando? Pessoa solcando, galera? Primeiro corte dela, hein? Toma mais um, então. Pessoa! Primeiro cortão da CB1000! Que emoção, moleque! Como eu queria fazer isso, é sério. Como eu queria fazer isso. O primeiro corte de giro nessa moto, mano. Confesso pra vocês. Acho que eu tinha que esperar um pouquinho mais. Mas, mano, a vontade tava mais forte, tá ligado? Não vou pegar pesado, né? Igual eu já peguei com a XJ, né? Com a XJ a gente já fez vídeo de recorde de corte de giro. Se eu não me engano, foi... 30 segundos? 30 segundos? Alguém me lembra aí? Quem que assistiu o recorde do quarto de giro da XJ? Acho que foi isso, mano. 30 segundos cortando giro. Bichinha chegou a ficar meio vesga, assim. Meio zarôia. De tanto que cortou, mano. Cortou muito giro com a XJ. XJ, tô na raiz, né, pai? XJ, tô na falada pra você. Tem história. Ali tem história, hein, moço? Pandemia arrebentando com a vida de todo mundo, galera. Tudo de máscara, né, mano? Caramba, né? Essa aí ninguém esperava, hein? Que a gente ia passar por essa esse ano. Poxa. Como as coisas mudou, galera. Como as coisas mudou. Fala aí se não mudou. Pra mim mudou, mano. Pra mim mudou tudo, tá ligado? Pra mim já não é mais nada igual antes na cidade, assim. Tudo tá muito diferente. Se eu sair de casa e esquecer a máscara, você tem que voltar. Antes era só o celular, tá ligado? Antes era só o celular. Agora é a máscara. E fora o risco que traz pra gente, né? A gente ter um familiar, uma pessoa próxima, ou a gente se contaminar com isso aí. Mas logo, logo, se Deus quiser, tudo vai tá o normal, né? Se Deus quiser, moleque. E Deus há de querer. Porque... Falar pra você, essas máscarazinhas é chata de usar, hein? Um negocinho chato de usar, mano. Cadê o vizinhão? Vamos ver se o vizinhão tá por perto. Ai, ai. E aí, galera? Comenta aí pra mim. O que vocês estão achando aqui da moto nova, tá ligado? Deixa eu uma opiniãozinha aí. Vamos ver aqui. Gasolina, mano. Acho que eu tenho que abastecer ela. Não sei ver aqui direito, mano. Cadê? Não aparece? Ah lá. 54km? Gasolina tá na reserva. Mas vamos abastecer ela. Nossa, mano. Se acelera, ó. Ela quer subir, mano. Dizem que tá ligado o controle de tração ali, ainda no nível 1, mano. Vocês viram? Subindo, mano. Só não tá empinando mais que a Today. Vou falar bem a verdade, viu? Vou ser sincero. Não tá empinando mais que a Today, não. A Today... Você tá acelerando, ela tá quase virando pra trás, mano. A Today tá ignorante, filho. Tá ignorante a Todayzona. Gostar aqui? Colocar uma gasolina, né, moleque? Colocar uma gasolina porque, falar pra você... Tá escasso aqui, mano. Tá ficando escasso. Eu gosto de estar na reserva das reservas. E... Colocar uma gasolina aqui vai dar ruim, hein? Colocar uma gasolina aqui vai dar ruim. Opa! Beleza. Só ver aqui. O que eu tenho. Bixa! Bota R$7,00 pra mim. R$7,00. R$7,00. Gente do céu. O pessoal vai falar assim, ô louco. O cara com a CB1000 me bota R$7,00. Mas faz parte, né? Já vamos ver quantos litros dá. Dá pra andar um tempo, hein? Já dá pra sair da reserva. Será? Ah, eu já não sei, hein? Qual litro que é? Não sei. Eu acho que é R$14,00, R$16,00 esse tanque. Uma coisa assim, hein? Cinco. Olha lá. Deu um litro e trezentos. Um litro e quatrocentos. Cinco e quarenta. Deu. Falta mais dois pila, hein? Dá seis reais. Um litro e meio. Um litro e quinhentos e sessenta e seis. Ó. Sete pila, irmão. Sete pila. Quem disse que não abastece aqui a moto, fi? Oxê. Vai ter gente que vai ficar bravo, mano. Mas não fique bravo. Vai fazer o quê? É o dinheiro que eu tinha na carteira. Meu querido, obrigado, hein? Ótimo dia pra você aí. Vamos que vamos. Abastecemos, enchemos o tanque. Olha lá. Saiu da reserva. Subiu três palitos. É. Dá pra andar até mês que vem. Se deixar a moto quieta, né? Valeu. Aí sim, molecão. Rum. Depois do primeiro, né, mano? O cara quer ficar cortando giro toda hora. Você é louco. Vou até guardar isso aqui, mano. Senão eu vou ficar cortando de muito giro, mano. Aí a motoca não aguenta, né, cachorro? Deixa aí nos comentários se vocês acham que eu devia ou não ter feito esse corte de giro aqui. Né? Deixa aí pra mim. Rum. 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 Não fique brava comigo, entendeu? Tudo tem uma primeira vez, né? E hoje foi o dia de dar o primeiro corte de giro na minha moto nova, minha CB1000. Galera, que corte de giro bonito, né, mano? Eu vou dar só mais um, que é com essa câmera aqui, porque eu não sei. Porque eu tô com vontade, tá ligado? E eu acho que vocês merecem ouvir o último cortezinho desse vídeo. Não sei porquê, mas desde criança eu sempre gostei de cortar giro com as coisas. É de bicicleta, é de patinete, é de café, é de ônibus. Acho que por isso que eu falo louco na cabeça, né? Aceleradinha. Ai, ai. Ae, rapaziada. Bom, por hoje é só. Muito obrigado a todo mundo e até a proximinha nóis. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri